O pior que seja, não saia, Deus acaba de me dizer De pessoas que enviaram e colocaram a sua mão no arabo Começaram a trabalhar e Deus manda eu lhe dizer não volta Não desista, não para, permaneça Eu sou Deus sobre a tua história Eu sou Deus de Parabambara, Suramanto Alamara sébia, camampunha, eita meu pai Olha lá meu rei, mamúbia Alamara sébia, comomácia Não saia na casa do pão Permaneça na casa do pão Na casa do pão, ai meu Deus Na casa do pão, a socorro Na casa do pão, a providência Na casa do pão, Deus se levantará É no lugar da bênção que Deus resolve e sará As feridas curam a nossa alma Escuta o que eu quero lhe dizer É no lugar da bênção que alguém tenta Roubar a tua perseverança Roubar a tua paz, a tua alegria, a tua comunhão Eu tenho uma palavra da paz de Deus Sabe a tua vida nesta noite, qual é? Pregador, Deus se levantará Em teu favor, não ceda Não abra mão do que é teu Luta pelo teu campo Luta por aquilo que Deus te deu Ele é fiel, ele é poder, ai meu Deus Ai meu Deus, ao mesmo hino Ao mesmo destino, quando tudo era Não será mais Deus se levantará Deus se levantará O coração estremece O coração se abate Quando aquilo que era difícil se torna impossível A vontade é voltar atrás A vontade é desistir A vontade é chutar o balde A vontade é procurar resposta E consolo em outro lugar, meu Deus Ora para a sávia camantulha Ai meu Deus, nem Tales, é, esse é Tales Ora para a suramar Eu sinto tanta saudade Eita, meu Deus De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Saudades do meu pai Tenho saudade Eita! Agora diz a história Que a Limeleque prospera Contrata funcionário Conquista terras Alguém olha e diz Olha lá, o homem está abençoado Até o tutano Mas de repente o tempo passa E foi o que eu disse Quer saber, irmão? O melhor remédio é o tempo No tempo Deus mostra quem é No tempo Deus mostra quem não é No tempo Deus mostra Quem tinha sinceridade No tempo Deus mostra quem não tinha sinceridade É o tempo, deixa o tempo passar Deixa o tempo correr Deus vai mostrar Você está de pé Eita, meu pai, eu estou sentindo a graça Eu estou sentindo a virtude Desceram, desceram para Moab Em Moab a prosperidade Aparente chega Mas Eles já não estavam mais Debaixo da nuvem Nem da mão do Senhor E a pior coisa que tem É sair de baixo da nuvem É sair de baixo da direção Ei querido Levante mil A tua esquerda Dez mil A tua direita Hão de cair Mas tu não vai ser atingido A mão A graça A misericórdia O poder A virtude de Deus Está te alcançando Hoje Está alcançando Para te mandar Está alcançando Para te gastar Mas está alcançando